Agora vamos contar uma história do Zé de Alencar Talvez não seja a nossa conta, porém vamos contar Você devia checar, então cuidado, preste atenção Escuta bem e fica atento no refrão Ninguém sabe o que te está sentindo Pois uma garota of, ela é criada Punha desde pequena Gostava de Miguel, mas não puderam ficar Linda chegou para o amor acabar Que coisa, era um amor impossível Se fosse um mundo perfeito Todos estariam juntos Só tem uma vida Aqui te vai viver Adolescentes Despreocupados Regionalista Valorizado Adolescentes Despreocupados Regionalista Valorizado Besita casada com Luiz Galvão Amigo de Barroso e também de João Que foi morta por ciúmes João Fera revela o que tá pegando Luiz e Besita Eram seus pais E tio Fica no interior Se fosse um mundo perfeito Todos estariam juntos Só tem uma vida Só tem uma vida Aqui te vai viver Adolescentes Despreocupados Regionalista Valorizado Adolescentes Despreocupados Regionalista Valorizado Oi Luciene Joga na cara que ela é gorda Eu sou a irmã da Jéssica Pamela E elas estão gravando seu trabalho Jéssica Talvez seja de nossa conta Porém vamos contar Jéssica 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 Dizirk A Земides Jéssica Jéssica Mas é como o reprenudo Eu bem O exercício Jéssica 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 doubled I E aí E aí